Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI A3, então, bora pro vídeo. O A3 é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1440x720, tecnologia é a IPS, proteção não foi especificada nenhuma e o PPI é 293. Seu processador, o MT6739, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras, fabricadas pela Omnivision, vale lembrar que a traseira somente possui o flash. A traseira possui 12 megapixels e uma ocelade 5 e a frontal 8. Vale lembrar que a traseira ganha 1080p a 30fps. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 667MHz, memória interna de 6GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos um smartphone com a Baia que aceita 2 chips e um cartão de memória, ou seja, você não precisa escolher. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela Omidigi, com uma entrada de energia de 5V e 1A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 186g. Seu valor, R$ 330, vamos aos prós dele. Primeiramente, seu baixo custo é um celular muito barato, ele está na faixa entre R$ 80 e R$ 90, mas com conversão fica R$ 330. Bem, seu processador é de extremo, extremo, extremo baixo custo, já para barato já o celular, só que ele até que é muito bom para o segmento de entrada. É um quad-core de 1.5, tem uma GPU bacana, talvez rode algumas coisinhas se você ajustar a qualidade gráfica. Memória RAM dele é de 2GB para o Android 8.1, é interessante. É, está de perto da margem do que eu considero de ideal para rodar, que é 3GB, mas 2GB, dependendo de que você for usar, do que você usar durante o dia a dia da conta. Você só tem que ficar esperto com aqueles aplicativos que ficam abertos em segundo plano, consumindo memória RAM. Talvez se você baixar muitos deles, ou aplicativos pesados de segundo plano, talvez você tenha problemas. Reconhecimento facial, para quem gosta, para mim não faz muita diferença, eu não gosto de usar essa tecnologia, mas para quem gosta, está equipado no dispositivo. Seus contos ficarem na memória interna, porque bem, 16GB é complicado, ainda mais hoje em dia, que as coisas estão ficando um pouco mais pesadas, e tem filmes, músicas que você pode querer baixar, então eu acho um pouco complicado. Porém, se você for usar dois chips, você não precisa se preocupar em ter que abrir mão de um chip para expandir a memória, já que a gaveta de chips desse aparelho possui 3 entradas, 2 para chip, 1 para micro SD. E o outro, a sua tela, bem, não é uma Full HD, então se você tiver um celular Full HD, você pode notar uma diferença, se você trocar de celular do seu atual para o UMIDI G3. E tem a questão da proteção também, que ele não especifica, eu acredito que não tenha, mas talvez tenha e só não divulgaram ainda, mas pode ficar tranquilo que o smartphone já vem com uma capinha e uma película. Mas me responde aí, você compraria o UMIDI G3? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do UMIDI G3, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.